Primeiramente inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber novos vídeos Família, esse aí, para quem não conhece, é o Ricardo Melo, meu garoto bonitão, propaganda, meu marido Família, eu estou mostrando aqui meu marido porque ele está com uma embalagem na mão De repente vocês vão me perguntar, que embalagem é essa que está na mão dele? Pois é, família, vou fazer uma surpresa para vocês, mais ou menos, não uma surpresa Esperamos mais de um mês e meio, né? Isso, mas depois nós vamos explicar para eles o que aconteceu com essa encomenda, a dor de cabeça que nós tivemos Mas tudo bem, vamos então pular essa parte aqui por enquanto e vamos aqui, família, abrir E porque eu estou mostrando meu marido, porque ele estava muito ansioso, porque ele usa muito isso E eu estou mostrando a cozinha, família, aqui no armário, porque o que nós compramos é para a nossa cozinha, família Então, vamos lá, amor, abrir então? Vamos lá Fazer uma surpresinha De repente, pode ser que vocês adivinhem, não sei Será que vocês sabem o que é? Não vão saber não, vamos Ih, amor, pelo tamanho da embalagem, talvez eles não vão nem descobrir, porque nem eu, acho que nem eu iria descobrir também Ih, está difícil abrir A coisa rasga aí mesmo Ah, já mostrou a embalagem, a embalagem, família, já denunciou Né, amor? Já fez a denúncia Já falou tudo Vamos abrir aqui É Família, adivinha porque eu comprei essa cor para combinar com o liquidificador Ih, amor, rimou, acredita? Aí, família, rimou, meu marido fica doido com as coisas que eu falo Família, muito fofinha, aí ela é pequenininha, família Meu Deus, eu achei que era maior Gente, propaganda enganosa, família No site está aparecendo que é grande Gente, mas ela é muito fofa Família, eu achei lindo demais Nossa, ah, bom, linda é Agora tem que saber se Se essa cafeteira, ela é boa, família E ela vem aí com duas xícaras Família, eu vou Depois usar essa cafeteira aqui da Cadence Inclusive, família, deixa eu falar para vocês aí Eu comprei numa promoção relâmpago Eu estava no Facebook e mostrou essa cafeteira, família Custou apenas 99 reais É claro que eu paguei frete Com frete, família, saiu por 116 reais Eu não achei caro Mas a dor de cabeça que me deu, família Essa cafeteira, você não tem noção Que essa cafeteira, ela chegou Eu comprei no site da Cadence, família Eu vou deixar até para vocês aí Qual é o site que eu comprei e por quê Eu, sinceramente, eu não aconselho Pelo menos a minha experiência Eu não aconselharia ninguém comprar no site da Cadence Porque é uma dor de cabeça Porque pode ser até que, de repente, seja uma cafeteira boa Mas que vocês possam comprar, de repente, numa loja pessoalmente Ou em outro site Se vender, no caso A cafeteira que vocês estão vendo aí Isso é desde o mês passado, no mês de janeiro Falou que ia entregar até 10 dias úteis Eu estava, família, fazendo a consulta pelo site Da transportadora Brás Pés Uma coisa assim, o nome do site Eu cheguei, família, a enviar muitos e-mails E se for possível, aqui nesse vídeo Eu vou mostrar para vocês aqui Vou printar a tela do meu e-mail E vou tentar colocar para vocês Que absurdo Porque eles demoraram a me responder Falaram, a transportadora falou que a cafeteira estava com eles Outra hora, no caso, o remetente Que é a Cadence, pediu de volta a cafeteira Não sei se a fábrica da Cadence fica em Santa Catarina Eu não sei Ou seja, não é aqui no Rio de Janeiro Ou seja, é muito longe É em outro estado Eu não sei o certo que estado que é, família Eu só sei que eu, repetindo Não aconselho ninguém a contar por esse site Porque é uma falta de respeito ao consumidor Não me pediu desculpa Ah, senhora, me desculpe Que a senhora não recebeu o produto Depois de muito custo, muita reclamação, família Eles falaram que ia devolver o meu dinheiro Que ia ter que esperar um prazo Ou se eu gostaria de pedir de novo a cafeteira Como meu marido precisa muito para trabalhar, família Na hora da pressa Às vezes ele, para ganhar tempo Ele falou Não, amor, vamos tentar pedir de novo a cafeteira Poxa, eu estou tão ansioso por essa cafeteira Então, por isso que ele apresentou para vocês aí a cafeteira, família Então, é isso aí Que eu tinha que mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa comprinha que nós fizemos aqui E vamos ficar na torcida, família E provavelmente aí nos próximos vídeos Nós vamos fazer a resenha da cafeteira Até mesmo se vocês quiserem comprar uma para vocês Aí eu vou indicar Não é legal o café, fica frio Não sai legal o café e tal Essas coisas, família De resenha que eu vou mostrar para vocês Bom, família, espero que vocês tenham gostado Bom, eu gostei Eu também, adorei Agora espero que seja boa a cafeteira Nós vamos experimentar daqui a pouco Para fazer o teste Mas isso já é para o próximo capítulo, não é amor? Isso, isso mesmo Uma resenha Exatamente Então, deixa o seu like novamente Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal